Vocês que acompanham o meu site, vocês sabem que a gente adora um produtinho de beleza, não é? Quem não quer ficar melhor, ficar mais bonita, ficar com a pele maravilhosa, sem espinha, né, candle? Todos querem, né? Só que nem sempre a gente precisa recorrer à farmácia ou ao supermercado e a produtos caros. Então hoje eu vou mostrar pra vocês que muito do que vocês podem fazer pela beleza está na sua geladeira. Tem algumas dicas que eu uso e que eu adoro. Por exemplo, papaya, mamão papaya. Eu adoro comer mamão papaya de manhã. Então você come o papaya, bem gostoso, né? Você pode comer com granola, com aveia, enfim, com o jeito que você preferir. Daí quando acabou, você pega a casca da papaya, vira assim e aquilo que sobrou na casca, você faz assim, ó. Deixa. Deixa, porque a papaya tem papaína, que é uma coisa que ajuda a pele a se regenerar. Então você deixa ali, daí aquilo vai ficando meio durinho, né? Depois você vai lá, passa seu creminho e bora pra vida. A papaya tem esse efeito. Tem muitas máscaras legais que você pode fazer. Por exemplo, abacate. Abacate é ótimo, pode misturar com mel. Até as mel pra pele é tudo de bom. Porque você pode fazer esfoliação com mel e açúcar, é ótimo. Máscara de mel com água é muito bom pra pele oleosa. Vocês sabiam que mel é muito bom pra pele oleosa? Que ele dá uma equilibrada? É muito bom. Você pode fazer uma máscara muito boa, que é de aveia, clara de ouro e mel. Clara de ouro é outra coisa que dá uma... Faz assim, ó. Tchum na pele. Parece que ela faz, sabe? Maravilhoso. Açúcar também, que é muito bom pra esfoliar. Já falei? Açúcar e mel? Passa assim, dá uma esfoliada. De leve, gente. Não vai machucar a pele, porque daí depois fica pior, tá? Tem que ser de leve. Café e mel também é muito bom. Especialmente, sabe pra quê? A celulite. Café ajuda na celulite. Então é legal passar o café. Outra coisa que tem o mesmo efeito da clara, que é muito bom também, é o abacaxi. Pega uma sotia de abacaxi, deita um pouquinho, põe aquilo assim na cara. Vocês vão ver, além de refrescante, é ótimo. A pele também faz um... Sabe quando dá aquela puxadinha boa, esticadinha? Uma delícia, né? Agora, acordou, tá com a olheira, ouro inchado. Faz o quê? Vai lá, pega o pepino, corta em rodela. Sabe aquela foto clássica com o pepino assim, você relaxando? É isso, pepino já. Um truque que é muito bom é o saquinho do chá de camomila. Você pode também usar compressinhas de algodão, tá? Mas eu prefiro o saquinho do chá de camomila. Você faz o chá, dois saquinhos, bem concentrado. Daí você deixa gelar um pouquinho, porque quando gela também, ele ajuda os vasos a contraírem. Quinze minutinhos assim, com o saquinho no olho. Dá uma clareada, dá uma desinchada. Maravilhoso o chá de camomila. A camomila, gente, também é ótima pra clarear o cabelo. Sabe que dá aquele reflexo assim, mais natural? Ou quer verão, vai pra praia, passa um chá de camomila e vai. E mesmo sem sol, a camomila, conforme o tom do seu cabelo, ela dá uma clareada. Então, se você vai pegar sol, o efeito é mais forte. Mas se você não vai tomar sol e tem um jeitinho assim, tem uma tendência ao cabelo clarear, passa a camomila todo dia que clareia. Até aquele shampoo Johnson de camomila ajuda a clarear também, sabia? Ah, é? Sabe o que ajuda muito também? Batata! Não é pra plantar batata, não é? Pra pegar batata, descasca em rodela e tal. Pum! Batata no olho. É ótimo também pra clarear e pra desinchar. Muito bom! Vocês fazem alguma coisa dessas? Vocês estão me achando muito maluca? A louca da feira? Gente, é muito bom! Vocês sabem, eu sou meio natureba mesmo. Às vezes me dá louca e eu faço umas coisas aí mais heavy metal. Mas em geral eu uso tudo bem natural. Por exemplo, eu tenho a pele super sensível. Amêndoa é maravilhoso! Leite de amêndoa, creme de amêndoa é muito bom. Você pode fazer em casa, inclusive, leite de amêndoa bem concentrado. E passar, sabe? Ou pra limpar, ou pra deixar um pouquinho. É muito bom! Pra pele sensível, sabe? Você fica vermelho fácil, você... A pele fica... Enfim, é ótimo, ótimo! Um problema muito comum é a questão das espinhas, né? A Kendall tá sofrendo com isso, coitada. Fez lá mil campanhas, vai lançar produto. Mas, gente, não precisa sofrer tanto. Eu tenho três dicas pra vocês. Primeiro, pega... Sabe iogurte natural? Pega o iogurte natural e põe exatamente em cima de onde você tá com a espinha. Põe. Se possível, durma com isso. Por quê? Porque daí a espinha, quando você acordar, ela vai estar seca. Outra coisa que funciona muito bem, daí se você... Sabe aquela coisa que a espinha já veio, assim, tá quase, né? Você ajuda ela a estourar, pondo um pouquinho de azeite morno. Você põe um pouquinho de azeite morno e ela ajuda aquela inflamação a ir embora. Porque daí espelhe, né? Mas tem uma outra coisa que, assim, eu não acho legal, mas que funciona, que é pegar alho cru, passar também na espinha e dormir. Super funciona. O cheiro, eu já não sei. Iogurte também tem um cheirinho, tá? Mas vale a pena. Óleos. Óleos, em geral, são ótimos pra tudo. Tudo. Quanto mais natural, melhor. Óleo de amêndoa, maravilhoso. Pra unha, maravilhoso. Ele hidrata, ele amolece a cutícula. Se você passar todo de um olhinho na sua unha, ela vai ficar sempre saudável e linda. Ajuda muito. Também funciona pro cabelo. Óleo de coco. Eu já fui pra Índia e eu tenho uma filha que é louca por cabelo. Ela quer ter o melhor cabelo e ela tem o cabelo mais lindo do mundo. E as indianas têm um cabelo que é um escândalo de limbo. O cabelo brilha, aquele cabelo, assim, você... Nossa, é uma coisa. Bom, ela perguntou pra meia índia o que elas passavam no cabelo. Adivinha o segredo? Óleo de coco. Pega o óleo de coco, passa no cabelo, dorme com óleo de coco de preferência. É melequento. Ou fica o máximo de tempo que você puder. No dia seguinte, lava. E o óleo de coco é como se ele também hidratasse os fios, sabe? Desce aquele brilho. É ótimo. Um outro óleo que faz crescer cabelo, pra quem quer ajudar a crescer o cabelo, é o óleo de rícino, que também faz isso. Mas óleos, em geral, são muito bons. Então, assim, se você não tem óleo de coco, se você não tem óleo de amêndoa, pega um azeite. Super funciona. Vai lá, pega um azeite, passa na unha, passa no cabelo, que funciona. É bom. Vai por mim. Outra coisa que é muito boa pra unha, sabe cravo, cravo canela? Você pega o cravo, tipo, dois cravos, três no máximo, põe na base da unha. Isso vai ajudar a fortalecer. Também tem óleo de cravo, também, que é ótimo pra unha. Mas, gente, daí é só pra unha, tá? Porque pra cutícula dá uma ressecada, daí já não é tão bom. Então, não deixe esbarrar assim na cutícula, nem nos cantinhos da unha, porque daí ele pode meio que dar uma ressecada, não fica legal. Mas pra fortalecer a unha, é bom. Muitas meninas e muita gente reclamam que tem axil escura e que isso é um problema. Pra axil escura, pega bicarbonato de sódio, dilui um pouquinho e passa. Vocês vão ver que vai clarear, vai melhorar. Vai dar pra usar aquela regatinha feliz, sem traumas, com axil escura. Outra coisa que ajuda muito, na maioria dos produtos que é inscrito como aloe vera, é a babosa. Você pode ter no seu vasinho em casa. Então, você pega a babosa, corta e daí sai aquela gosminha e você passa. Porque ela hidrata. Ela é boa pra cabelo, ela é boa pra pele. Já me falaram que a babosa ajuda até em machucado. Eu nunca passei. Vocês já passaram? Me conta se dá certo mesmo. Parece que ela é boa até pra ajudar a cicatrização. Ela realmente dá uma regenerada nas células. Isso que é muito, muito bom mesmo a babosa. Bom, e aí, gente? Preparados pra saltar a geladeira? Em vez de olhar no armário do banheiro, vamos assaltar a geladeira? Vamos ficar belíssimos com produtos naturais? Me conta a vocês. Qual é o truque de beleza de vocês que a gente pode compartilhar aqui neste canal? Me conta pra gente. Um beijo, se inscreve. 3Cs, curte, comenta e compartilha. 3Cs, curte, comenta e compartilha.